A partida de Coruja chegou aqui em Sanxi Awakening e ela está ainda mais bonita do que a sua versão de servidor de teste pra variar né, sempre deu alguma refinada aí no lançamento do personagem e nesse vídeo gostaria de mostrar um pouquinho da sua gameplay confesso que eu joguei poucas lutas com ela aqui com vocês, joguei umas 7 lutas mais ou menos e gostaria de dar minhas primeiras impressões, depois eu vou jogar mais vezes com ela amanhã eu devo fazer mais uma lab também testando os outros buffs dos personagens que chegaram aqui no Sanxi Awakening, então só pra trazer mesmo o vídeo pra vocês posteriormente eu trago mais vídeos da parte da de Coruja, trazendo mais review pra vocês só pra vocês terem um pouquinho da sua gameplay que eu gostei bastante então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sanxi Awakening então bora conhecer essa nossa nova personagem que pra começar, falando aqui das suas habilidades pra quem não se lembra primeiro ataque básico dela, ela vai fazer o que? ela vai se dar um dano e se auto-buffar por duas ações, beleza? no caso de contra-ataque, toda vez que ela sofre um ataque ela tem uma possibilidade de dar um contra-ataque não é um dano legal, tá certo? mas é um dano extra aí que ela vai causar pra quem quiser utilizar por exemplo o Cosmos de Debuff vai ser bem útil aí também eu não cheguei a testar com o Roca, mas se funcionar com o Roca também vai ser bem interessante vou até mudar essa build aí depois pra Roca pra gente fazer um testezinho aí com ela, tá certo? a sua segunda habilidade, o que ela vai fazer? ela vai aplicar a violência de Ares aquela proteção dos deuses que fazem o duelo em algum adversário sendo que ela aplicando essa violência de Ares ela vai aumentar a resistência de dano dela ou seja, ela vai tomar menos dano dos aliados dos inimigos, né? ficando mais tanker ainda só que aquele aliado do duelo ambos vão causar mais dano do que o normal em cada um igual é esse multiplicador aqui de 20% e aqui esse primeiro multiplicador é a resistência a dano pra ela poder tankar mais aí os inimigos que não estão no duelo então ela se torna uma personagem bem tanker barra controle nessa situação com dano em um extra com o seu contra-ataque isso tudo em duas habilidades a sua terceira habilidade que é o olho da coruja quando uma unidade inimiga selecionar a apachida como um alvo principal e terminar a sua ação ela vai usar o olho da coruja para contra-atacar causando 400% de dano físico que é, se eu não me engano, aqui não deu pra entender muito bem isso é baseado com o ataque básico do autobuff ela vai causar 50% de dano adicional no alvo do confronto porque quem que tem a skill 2 ela ainda vai causar um dano adicional naquele que está com o olho da coruja e nos demais não terá esse dano vai ser um ataque normal mesmo e ainda por cima esse aqui que é o legal vai aumentar permanentemente em 5% reflexão de dano para ela tá certo? então tá aqui esse 5% o aumento de reflexão de dano que pode ser acumulado até 5 vezes então todo mundo que atacar ela começa com 5 e chega até 25 quanto mais tempo a luta vai durar mais reflexão de dano ela vai causar então, bem legal esse aqui é o primeiro multiplicador aqui é do dano que ela causa dos 200 ao 400 no contra-ataque e aqui 25% a 50% é do dano adicional que ela vai causar nos inimigos que tem o duelo que ela utilizou a sua skill 2 e pra fechar temos o vigia da coruja ela vai compartilhar 50% da reflexão de dano que ela adquiriu aqui nessa skill que ela vai acumulando conforme ela vai sofrer no ataque a metade vai para a sua equipe então se ela acumulou aqui 3 vezes deu 15% os demais personagens as demais unidades vão ter 7,5% de reflexão de dano que reforça muito incomoda bastante quando o inimigo quando você tem uma Sasha que tem reflexão de dano um Mist um Odysseus que aplica o Ricochete e também a corrente da Serafina hoje são os metas que buffam reflexão de dano para a equipe inteira e a partida vai ser mais uma componente que vai enfraquecer esses tipos de inimigos causam muito dano principalmente em área já que reflexão de dano é mais efetivo para inimigos que causam muito dano em área e que ainda não tem curandeiros ou estão em possibilidade de curar porque sei lá talvez você controlou ou porque talvez você baniu também além disso quando o inimigo seleciona uma das de nossas unidades como alvo principal que não seja parte da óbvia tem 50% de chance de desviar o ataque do alvo para ela exceto o cara do confronto o cara do confronto é sempre atacar ela fazendo com que escolha a si mesmo como alvo principal e se ela desviar o ataque para ela esse efeito pode ser acionado no máximo duas vezes a cada rodada e ela sendo bem sucedida nesse efeito de desvio de ataque para ela ela ainda vai recuperar o PV em 20% e ela se torna uma personagem ainda mais tanque porque ela já tem os status alto ela vai aplicar a redução de dano dela em alvos que não estão no duelo e ela vai desviar ataques em alvos que não estão no duelo e ela vai recuperar mais vida ainda tá certo? então é isso que a partida vai fazer aqui tá os multiplicadores a possibilidade de desvio de ataque tá certo? a quantidade de desvio de ataque ela já desvia no level 3 até 2 ataques e a quantidade de recuperação de vida é uma personagem que aparentemente é bem simples mas ela tem muitos muitos efeitos mesmo tá? vou mostrar duas gameplays agora pra vocês e aí depois vou dar o meu veredito essa primeira play que foi bem longa então vai dar pra mostrar bastante tempo aí o que a partida tem a oferecer aí pra gente cara ela tá muito estilosa aqui no visual armadura azul gostei demais da paleta de cores dela né? diferencia bastante aparentemente aqui ela ainda é do bem não é ela de sapuri então poderá lançar futuramente uma versão de sapuri então apliquei o revive eu acho que eu apliquei aqui o choque né? porque tem um tanatsu ali tanatsu comoda bastante deu um ataque básico ali pra gerar energia toma aí os meus contra-ataques foi na minha serafina os inimigos tudo ataca primeiro né? não eu que tô atacando primeiro aqui nem sei usei meu contra-ataque da Sasha lembrando né que a Sasha tem contra-ataque aqui desviei o ataque vocês viram que recuperaram ela recuperou vida? isso é muito bom e ela deu um contra-ataque ali também como ele tá invisível o cano ela deu contra-ataque em alvo aleatório marquei o olho no Odisseus pro Odisseus não ficar curando mais e marquei a violência de área dele também em outro alvo só pra fazer teste mesmo né? pra ver se vai funcionar as duas coisas que eu tava fazendo teste então aplicou ali mais um ataque em área aqui ela não deu contra-ataque não deu contra-ataque eu acho que é o contra-ataque do Tanatos então ela trabalha muito com contra-ataque então ataque em área vai fazer com que ela dá bastante contra-ataque também aí ela atacou ali atacou o o alvo que tá com o olho também parece que ela dá assistência né? pra quem já tá com o olho ela desviou o ataque se curou e deu contra-ataque no inimigo vou reviver ali minha sassfer com nossa amiga deu veneno deu um ataque básico bem aleatório só pra eu buffar o meu contra-ataque né? que ela não é 100% de contra-ataque a última ação do nosso amigo antes da violência agora é a parte da usei outra coruja então eu desviei a coruja do odisseus pra vocês verem que não tem como aplicar duas corujas só que aqui eu viajei né? coloquei a coruja no como é que fala? lá na exclamação de Atenas sendo que já tava na violência diária né? misplay coisa misplay não né? eu tô mostrando pra vocês o que não tem que fazer aqui não tem misplay não aqui é só um livro de ensinamento pra vocês a não evitarem coisas a evitarem coisas burras de se fazer então deu mais um ataque ali de boas todo mundo congelado desviei o ataque dei uma curada tomou um contra ataque da partida obviamente o dano dela vai aumentar nos duelos galácticos mas aqui o dano tá bem baixo ataquei ele ali e ataquei ele ali de novo que é um ataque normal e um ataque extra em quem tá com a a violência de ares com a com o da curute deu um ataque ali o Tainato faleceu pela reflexão de dano se não me engano e atacou quem tá com a violência de ares ali a escamação de atena mas acho que foi aleatório não tenho certeza tentando eliminar ali deu um ataque ali é da Sasha que ela atacou ela tá atacando com a Sasha Sasha já tá dando ataque com todo mundo então ali o avô tá congelado ataque ele também ali ataque da Sasha de novo tá vamos tentar eliminar ali o cano do inimigo congelou ali o doco do inimigo mais um ataque o inimigo congelou tudo deu um ataque ali ele já tá sem o olho da coruja né então não deu ataque extra também agora o cano pra tentar limpar a mesa do inimigo né já estamos na rodada 5 eu queria eliminar a exclamação de Athena né só que aqui como é violência de ares no máximo é 3 rodadas então é da rodada 3 até 5 mas vocês podem ver que mesmo na violência de ares ela ainda consegue desviar os contra-ataque de novo só não entendi quando ela dá um contra-ataque assim e quando ela vai pra cima do inimigo acho que quando ela vai pra cima do inimigo é o da Sasha e quando ela faz assim sem ir atrás do inimigo é o ataque passivo dela vocês podem ver que ela está dando dois tipos de contra-ataque então tem o da Sasha e o dela própria que ela fica no seu próprio posicionamento né então ele finalmente acabou aí a Sasha atacando com todo mundo o dano dela assim é bem baixo mas lembra muito a Izuhiya você vai causando um tanto de daninho que no final fica um dano até ok mas no geral você vai usar muita reflexão de dano dela e também você vai usar o controle dela o foco da parte é a reflexão de dano você vai apanhando você vai devolvendo dano no inimigo ao mesmo tempo que você neutraliza o inimigo e ela compensa com um daninho a mais usando o olho da coruja que é sua skill 2 aí protegeu ali de novo ela deu uma curada dei dois ataques básicos ali só pra ver se dava alguma diferença mas nada dano foi bem flop mesmo aí desviou o ataque aí ela deu uma curada sozinha embora acertou todo mundo deu contra ataque deu mais um contra ataque tanto da Sasha quanto da dela também aí esse ataque que ela deu é o da Sasha que ela joga lá no finalzinho né e aí o nosso canon vai vencer aqui no caso nos dados da luta não vai ter muita informação aí ela deu esse ataque ali não sei por que não sei se é por causa do chute do touro né aí o chute do touro fez a reflexão de dano que eliminou o doco de viro mas eu só acho também aqui parece que ela causou pouco dano né 9% mas igual eu disse para vocês é muita reflexão de dano que ela bufa os seus aliados então a reflexão de dano que ela causa nem sempre ela mesmo é os próprios aliados sofrendo né então isso aí é bem legal também e ela deu uma controlada no início da luta vamos para mais uma play para vocês conferirem mais um pouquinho dela e aproveita que estamos entrando nessa luta galera pode deixar que seu like sua inscrição e se possível compartilhar eu enfrentei poucos jogadores com a parte da coruja também aqui foi muito paia né mas vida sex estamos enfrentando mito afromito né que chegou aí nos duelos sagrados então aí já desviou o ataque eu já coloquei invisibilidade ela vai se curar ela toma dano e se cura e já deu um contra-ataque ali também ela curou lá 31k isso é muito bom e isso porque ela tem os status bem OP aqui eu não tenho a Sasha para dar contra-ataque tá com todos contra-ataque aqui vai ser dela mesmo só que as cruzes foram tudo embora mal estranho isso agora tem ali a alta moça usamos aqui a proteção rebentou ali um tiquinho não muito né e a gente usou ali o olho da coruja no money gold já que ele não ativou o plano do money gold já está travado ela desviou o ataque de novo ela deu um contra-ataque no inimigo e ela vai se curar agora se ela sobreviver ao ataque ela se cura tá pronto tomamos mais um contra-ataque ali do shiryu toma contra-ataque da serafina e toma mais um contra-ataque dela ali e deu outro ataque aqui no money gold ela fica chamando assim né a galera aqui ela não desviou o ataque pelo que parece é muito contra-ataque né só vê assim ela não ativou contra-ataque no thanatos aí a vez dela quer dizer depois da serafina jogar 20 vezes ataquei aqui e depois ataque aqui com o olho da coruja ela viu ela vai causando ela como debuff talvez possa ser bem interessante quero usar essa proteção dos deuses que ninguém usa desviou o ataque para ela de novo ela vai se curar deu contra-ataque ela ainda vai se curar ainda eu acho ó cadê ó viu aí se curou puxou o ataque ali do money gold o inimigo o tanato foi eliminado por reflexão de dano tanto da página de coruja quanto da serafina né que serafina também buffa a reflexão de dano da equipe né quando você usa essa skill aqui tá bloqueei de novo então cara eu curti demais achei uma personagem assim muito ap é uma controle que causa dano passivamente não eu não me lembro de nenhum personagem hoje que faz essa mecânica igual ela tem um ou outro que faz a controle temos vários reflexão de dano também temos vários mas faz tudo em uma única personagem não temos o design dela tá lindo a paleta de cores dela também tá espetacular ela causou dano aqui até ok né ficou bem balanceado o dano aqui causou mais dano que o shiryu por incrível que pareça e essa aí é um pouquinho da parte da coruja o que você achou dela primeiras impressões porque eu não joguei tanto com ela sim vou jogar mais com ela vou fazer mais uma live testando também os outros personagens que eu vou trazer vídeo pra vocês dos outros personagens mas eu adorei ela o visual dela tá muito legal esse lance de ficar controlando inimigo ficar dano passivo né com reflexão de dano dano reforço de dano com contra ataque e ela ainda sendo uma personagem bem tanque como vocês podem ver ela tem um pvs e defesa a e b é bem legal o bora o ataque físico dela seja esse paio né como vocês puderam ver o dano dela não tá tão legal assim ela tem uma velocidade mediano nos duelos galácticos tá bem abaixo da média pra ser um a tá bem abaixo da média mas ela vai ser um personagem que vai ser interessante também colocar muito sub-atributo de sobrevivência muito speed pra ela provocar alguns inimigos que sejam mais lento do que ela ah é um money gold então o inimigo já vai gastar sua invisibilidade do money gold ou já usa é isso curti demais super aprovada no modo na história eu não acho que ela vale a pena ser uma ex mas como um kit com essa variedade de cafés que ela oferece ela tá muito legal realmente ela parece ser uma ex sim tá então é isso personagem lindíssima gostei demais tô bem hypado ainda não pensei que upskill vou fazer com ela mas eu vou trazer um de coruja em breve aí pra vocês deve sair talvez o próximo vídeo não sei mas deve sair quinta ou sexta feira vou ficando por aqui comenta aí o que vocês acharam sobre ela vocês gostaram não gostaram já fiz uma enquete anterior que tava meio balanceada aí a galera tipo uns 40% achando boa 40% achando mais ou menos e uns 20% achando flop então tava bem balanceado aí referente ela ser boa ou não eu sou do time que acha ela top né 4 estrelas e meio eu diria que ela poderia ser com certeza não com certeza não mas eu acho que ela entraria aí talvez um top 10 tá top 5 acho que ela não entra não mas no top 10 ela poderia entrar mas já falei o que eu acho dela agora quero saber de vocês deixe aí nos comentários compartilha esse vídeo com os seus grupos pra gente saber o que que a galera vai falar sobre a parte de coruja vem no vídeo valeu e fui